Estamos de volta com o nosso passeio pelo Recôncavo Baiano. E como você deixou todo mundo desejando a Maniçoba, mostra pra gente então, Ana Paula. Olha, está chegando a Maniçoba. E que vai mostrar pra gente a Sandrinha. Calma, Sandrinha. Fica aqui, Sandrinha. Sente aqui, Sandrinha está tímida. Tudo bom, Sandrinha? Tudo. Quer dizer que chegar aqui em Cachoeira e não experimentar a Maniçoba não tem graça. Não tem graça mesmo. Ela é feita de mandioca, tem todos os tipos de carne, como carne seca, calabresas, bastante carne. Todo tipo das carnes, baiana, o baiano gosta. Agora chegou o grande momento. Experimentar a parte difícil, mas eu sei que você adora. Sandrinha, segura esse microfone pra que eu possa experimentar e te dar a nota, tá? Mara que esteja gostoso. Pela cara. E aí, Aninha, qual é a nota que você dá a gente, hein? Menina, nota 10. Gente, ó, delícias. Faz a propaganda, chama pra quem tá em casa conhecer a Maniçoba, vai. Tudo bem, gente? Vem comer a Maniçoba, que é uma delícia da comida baiana. Valeu! E como falamos mais cedo, Cachoeira é vizinha de São Félix. Uma cidade aconchegante e que recebe um apelido carinhoso. A cidade presépio. São Félix está cravada entre o rio e a séria. No seu lado direito está o rio Paraguaçu. E do lado esquerdo, um dos mais belos visuais da região. Um grande morro, chamado Morro do Deus Menino. E que encanta a todos os visitantes. São Félix é praticamente vizinha de Cachoeira. E tem como meio de ligação a ponte do Pedro II. Também tombada pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Histórico Nacional, a cidade preserva ainda em quase toda a sua arquitetura as influências portuguesas, alemãs e francesas. A cidade também é conhecida pelo licor, um dos atrativos da região, produzido pelos próprios moradores. E a Ana Paula foi em busca deste saboroso aperitivo. E é aqui na Rua Marechal Deodoro, a popular Rua do Coreto, que nós vamos conhecer esse licor sensacional. E como o clima já pede, a chuvinha está caindo, um licorzinho agora, é tudo de boa, não é verdade? Então vamos comigo, porque parece que todo mundo que mora por aqui adora esse licor. Dalicissa aparecendo aqui na sua porta. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. É verdade que aqui em São Félix tem um licor que é uma delícia. Maravilhoso. É mesmo? É. Eu não estou enganada. Não. Me fizeram ótimas referências. Muito bom. Você já experimentou? Dá pó pra fruta. É? É. Onde é que eu encontro? Na casa de Irã. Onde é que é a casa de seu Irã? Subindo aqui esta rua. Ah, facinho. E a senhora já experimentou? Já. É. Muito bom. Então posso ir? Pode ir. Bom dia pra senhora. Bom dia, meu amor. Então vamos lá na casa de seu Irã. Vem comigo. Chegamos aqui. Bom dia, seu Irã. É o senhor? Bom dia, seu Irã. Dá licença. Vem aqui conhecer esse licor tradicional de São Félix. Vou passar aqui do seu lado pra conversar direitinho com o senhor. O senhor tá fazendo o que agora nesse momento? Bom dia. Nós estamos preparando aqui uma... Já tá preparando o licor. O licor é o dia de papo. Como é que começou essa sua história com o licor, seu Irã? Conta pra gente. Olha, essa história começou porque eu já fazia esse licor com minha mãe. Ela sempre gostou de fazer. Ela foi professora do SESI, professora do SESI de Arte Culinária. Ela trabalha com doces, trabalhava com banquete. E essas coisas ela fazia porque meu pai gostava de presentear os amigos. Aí continuou o São João e presenteava o licor. E eu comecei a fazer esse licor, porque eu trabalhei na Chesp. E aí o pessoal disse, eu trago licor lá de Cachoeira. Eu levei 75 litros do primeiro que eu fiz. Pra testar. Vendi. No outro ano eu fiz 400. Fiz fazendo, fazendo e não sobrava nada. A gente tem ideia, vamos fazer pra ver se... Hoje a gente faz um pouquinho mais de mil, né? Um pouquinho só, mais de mil, né? É, mais de mil. Eu observo aqui que tem vários sabores. Mas como é que o senhor começou a produzir? Começou com o gin e papo primeiro? Foi experimentando? Conta pra gente. Nós começamos com o gin e papo e maracujá. Os primeiros. Os primeiros. Depois eu comecei a fazer passe e ameixa. Depois eu aprendi a fazer de banana. Uma neta de africana. Licor de banana? Banana. Eu fiz esse licor de banana. Eu faço ele aqui há mais de 25 anos. Eu aprendi com uma neta de africano chamada Vanda Reina. Que foi a... Morou aqui. Hoje moro em Salvador. E... Eu... Lancei na praça de banana, lancei de chocolate. Aqui em São Paulo. Por aqui parece. Cachoeira tem uma tradição de licor. Mas entre licor de chocolate, licor de banana, licor de passe, ameixa. Esses outros que eu tenho aqui de cupuaçu. Tem mais algum outro inusitado? Eu li por aqui café, licor de café. Licor de café. Gente, essa eu nunca ouvi. Desculpa aí, seu Irã. Licor de café, licor de banana. Vamos começar a experimentar então? Vamos começar aqui. Não, é assim. A gente gosta. Chegar em São Félix tem que experimentar. Tá bom, seu Irã. Esse aqui é o de? Gin e papo. Esse é o de gin e papo. Tradicional. Todo mundo sempre experimenta o licor de gin e papo. Começou o licor de São João, é gin e papo e maracujá. Então vamos experimentar o licor de gin e papo. Nossa, que delícia, seu Irã. Agradável, suave. Gostoso mesmo. O que a gente prima aqui é justamente deixar para agradar a previsia. Não trabalhar com essência para conter o baixo de álcool, 8 graus, que pode ver. E o que acontece, início a gente não tem aquela produção de quantidade. Nós temos mais uma qualidade. Gostei disso. Não é quantidade, é qualidade. E por falar em qualidade, cadê o outro? Banana. Hoje, esse domingo vai ser um domingo diferente. Vai ser o domingo do licor. Então vamos experimentar o licor de banana que nasceu na Bahia. Vamos ver se é bom mesmo. Uma dosezinha não faz muito efeito não, né? Não, o que ocre é teu é baixo. Então vamos lá, experimentar o de banana. Hum, cheirinho bom, viu? Hum. 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 Que delícia. O gosto da banana, seu Cera. É de banana. Mas às vezes tem licor que diz que é e às vezes não tem o cheiro. É o que a gente prima aqui na qualidade de não usar essência. A essência do nosso licor é não usar essência. Bom, agora nós vamos experimentar o licor de café. Agora uma coisa que me chamou a atenção é o T.O. do álcool, que é bem baixinho. Já experimentei dois e estou tranquila. Não, porque a gente, como eu falei, é o seguinte, a gente tem que fazer tudo para que a clientela não reclame. Quando reclama, sempre a gente dá uma sugestão. Você se coloca no álcool, se quiser um copinho de tiro, um copinho, coloca dois copinhos de água, de álcool. Qual o T.O. de álcool que tem aqui? É o hícidrato. Gente, realmente é uma delícia, senhor. Parabéns, viu? Porque você se sente só experimentando a qualidade do produto. Parabéns. Obrigado. Espero que vocês ajudem a divulgar um pouquinho mais, que é desconhecido esse licor aqui na Bahia. A Bahia, o Brasil, o mundo todo, agora está vendo o seu licor. Chama o povo para vir para cá para conhecer o licor de... Pode convidar? Convida? É, mesmo para o Nordeste conhecer coisas boas, que só o Nordeste sabe fazer. Vem conhecer São Félix, conhecer nossa ponte, o Danima. Tem muita coisa boa aqui, vocês não vão se arrepender. Quem vinha para aqui para o São Félix, vai amar e vai gostar. Chegamos ao final do nosso passeio aqui em Cachoeira. Espero que vocês tenham gostado desse passeio sensacional. Se você quiser rever esse programa, acesse a página A Bahia Que A Gente Gosta no site itapuanline.com.br. Nosso próximo encontro é domingo às oito e meia da manhã. E, claro, estou te esperando, hein? Tchau, tchau! Domingo que vem, o passeio é pela Costa dos Coqueiros. Você vai apreciar as belezas naturais do Porto de Sauípe e Subaúma. As curiosidades da região. Ele mostra um dinossauro. E a praia naturista em Massarandupió. Bom, agora nós vamos experimentar o licor de cá. Gente, então vamos lá. Pelo cheirinho... Eu já estava cheirando o microfone.